Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou instagramar pra vocês como está instalando ou abaixando o mod do Avaritia no seu Minecraft, beleza galera? Esse addon, ou mod, tanto faz, é muito bom, tá bom? E ele pode ser usado na versão 1.19, tá bom? Você pode estar usando aí no seu mundo, sobrevém, você pode estar pegando os minérios, dá pra craftar armadura, tá bom? E está fazendo sua armadura aí pra colocar no seu mundo, pra você estar usando, né? E ela é muito boa, tá bom? Hoje nesse vídeo eu vou te ensinar aí como instalar o mod e estar colocando no seu Minecraft, tá bom? Bom galera, pra você estar instalando aí o mod, ou o addon, na verdade é o addon, né? Isso aí vão estar clicando aí no link que eu vou deixar. E vão estar clicando aqui em clique aqui para prosseguir. Beleza? Vão estar carregando... Calma aí. Aí, foi. E vão estar aqui. Apareceu aqui a mensagem pra mim, que estava incorreta. Vai estar esperando uns 10 segundos, beleza? Bom galera, depois de você estar esperando uns 10 segundos, vocês vão clicar aqui no segundo obter link. Vai estar aparecendo essa página. Vai... Você clica em não clica aqui, clica em volta pra página anterior aqui, clica em obter link de novo, volta. Vai fazer isso 3 vezes. A última vez, obter link e já vai... Calma aí. Já vai estar aparecendo aí o download do seu addon, beleza? Vão estar clicando aqui... É download via mediafire, beleza? Que é um... É melhor, né? Vão clicar aqui em avaritia addon pra instalar, beleza? E vai estar começando a fazer o download dos... Aí, vocês vão clicar aqui em download novamente. Como eu já tenho, eu só vou estar mostrando pra vocês. Ele é muito leve, 800 e... Vírgula 34 KB. Muito leve, beleza? Bom galera, agora vocês vão estar entrando no gerenciador de arquivos. Que eu também vou estar deixando o link dele pra download na descrição do vídeo, beleza? Que é o S-File Explorer. Vão estar entrando no aplicativo e vindo em armazenamento interno. Na sua pasta download. E vai estar aqui, ó. Como eu instalei de novo, vai aparecer esse daqui. Mas você, no seu caso, pode estar aparecendo aqui com o ponto VIP, tá bom? E é só você segurar em renomear e está só tirando o VIP e o ponto, tá bom? Eu vou estar cancelando aqui porque o meu não precisa. Calma aí. Deixa eu apagar aqui que eu fiz besteira. Beleza. Pera. Esse aí vão estar dando um clique sobre esse daqui. O avarente, né? O addon. E vão estar... Vai estar abrindo a página. De subsistência estiver travando, beleza? Porque o pessoal lá não é muito bom. Vai estar clicando na pasta do Minecraft. E está clicando em só desta vez. Vai estar abrindo o seu Minecraft, beleza? Bom, galera, depois que você estiver entrando aí no seu Minecraft, vocês vão estar vindo nas configurações do seu mundo, beleza? Se você já tiver um. Se não tiver, é só criar. E vocês vão vir aqui, vão estar ativando os experimentos. E vão, depois que estiverem ativados os experimentos... Deixa eu ver se está gravando aqui. Só um minuto. Tá. Aí vocês vão vir aqui em pacote de textura. E vão em meus pacotes ativar o avaritia. E depois, se acontecer igual o meu, já vai ativando direto. Depois você ativar o pacote de textura, tá bom? Ou pacote de comportamento primeiro e depois pacote de textura. Mas se não tiver, vocês vão em meu pacote e ativam o avaritia aí no seu mundo, beleza? Depois é só você estar clicando em jogar, que já vai estar lá o addon do seu jogo, beleza? Bom, galera, eu vou estar mostrando aqui um pouco sobre o addon pra vocês, beleza? Vou estar pegando aqui ele no meu inventário. Galera, vamos ver se funcionou. Funcionou. Olha aqui a espada e o arco. Vou pegar aqui. Espera aí. Galera, só não vou estar mostrando o arco porque ele pode estar travando o meu celular e meu celular não está aguentando e eu acabar perdendo toda a gravação de novo, beleza? Mas eu vou estar mostrando aqui um pouco pra vocês. A minha skin não está renderizando. Não está aparecendo. Aí, beleza? Mas no próximo vídeo eu vou estar com ela, beleza? E eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou estar colocando aqui armadura. O capaceio já foi. Agora o peitoral. Galera, olha isso que é OP. E eu vou estar colocando armadura completa. Bom, galera, aqui também tem uns minérios do addon, beleza? Que você pode estar trafitando ele. Eu vou estar deixando aí na descrição o link do download do addon e do gerenciador de ativos. Bom, galera, esse addon é muito OP. Olha aqui. Ele dá visão noturna, resistência ao fogo, salto turbinado 4 e velocidade 2. O seu salto turbinado pode estar aparecendo 2 e na velocidade pode estar aparecendo IV, que é 4, tá bom? Olha isso aqui, galera. Vou estar dando só um hit aqui no mob. Olha isso. Ele já morreu. Eu só não vou ativar. Ó, vou dar só uma flechada. Pra ver se foi. Pera. Ele vai... Ele, ó... Os mobs já ficou parados. Como estiver travando. Olha aqui. O meu não ficou, porque eu não sei porquê. Que eu não sei mexer ainda muito bem. Acho que você tem que segurar. Aí vai lançar as flechas. Olha, ó. É, você tem que segurar. Olha isso, galera. Olha como que ele lança a flecha. Se você clicar assim, ó, no mob. Ó. Viu? Viu, galera? Mano, esse mod é muito mod, não. Esse addon é muito OP, galera. Aqui também tem os minérios dele. Eu vou estar deixando um link aí na descrição também. Que ele explica melhor sobre o addon, beleza? Ó, tem esses minérios. Ó, esse minério aqui. Infinite Gold, Neutron Ingot e Crystal Matrix Gold. Não. Ingot. Beleza? Tem esse barril aqui. Não sei o que é isso. E tem essa Infinity Catalyst. Acho que é assim que se fala. E tem esses negócios aqui. Que serve pra você estar criando aí. Se eu não me engano. Isso serve pra você estar criando. A espada. Ou a armadura, tá bom? Vou estar deixando o link aí na descrição. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do addon. Espero muito. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal, beleza? Isso pode estar ajudando a mim crescer no canal. Beleza? E está ganhando muitos inscritos. Está mais inspirado ainda. Pra estar postando vídeo pra vocês. E conteúdos. Terça, quinta e sábado, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal. Então, esse foi o vídeo. Falou e tchau. Falou e fui. Fui.